Oi meu nome é Elton, nesse vídeo vou demonstrar os materiais que utilizo para fazer minhas planificações em casa a primeira coisa que vou demonstrar aqui vai ser minha mesa, lógico que você tem que ter uma mesa grande e nessa mesa eu tenho um papel colado na mesa, para colocar outro papel em cima para fazer o desenho, para ficar mais macio o rio esse papel é uma folha cartoplex, ou papel cartaz, que é o papel que eu utilizo, não utilizo cartolina, porque cartolina é muito fraca e muito macia além de ser um papel resistente e firme, você pode comprar ele de várias cores, normalmente eu pago entre 1 real e 2 reais em cada papel desse, quando eu preciso eu recorto os papéis, para ficar mais pequeno, esse aqui é um desenho que eu fiz na videoaula passada esse aqui também, em outra videoaula, e eu sempre recorto assim para poder aproveitar mais o meu papel porque não é todo desenho que eu preciso utilizar ele inteiro outro material que eu utilizo é uma régua, esse aqui é um pedaço de alumínio, é uma régua comprida, uma régua graduada que é uma régua, simplesmente uma régua que tem as numeração das medidas, um esquadro, pode ser um esquadro escolar mesmo, não tem problema ou se você puder comprar um melhor, só recomendo que você compre um esquadro que tenha essas medidas vivas aqui, por dentro porque você pode utilizar tanto por fora, para arriscar, quanto por dentro, que as vezes fica até mais fácil só que se ele for arredondado aqui dentro, daí fica, você pode usar só por fora, daí diminui as opções aí fita, fita crepe, eu utilizo essa fita escura e essa fita branca, para colar meus desenhos uma calculadora científica, esta calculadora científica é uma réplica de uma calculadora Kassio FX 82ms que é a calculadora padrão que nós utilizamos na cadeiradinha utilizo uma tesoura, claro, para cortar o botão e os compassos, esses compassos aqui não estão à venda que esse que eu fiz numa empresa que eu trabalhava se você tem a oportunidade de poder fazer um compasso como esse, não é muito difícil fazer não mas se você precisa comprar, você pode comprar numa loja de ferramentas eu uso como base a loja FG ferramentas gerais, uma loja parecida com essa você vai comprar um compasso, só que vai ser um prazo maior que você só coloca uma caneta, ou utiliza, é, coloca uma caneta, para poder rescavar o papel, porque o compasso é para rescaxar não compre o compasso em papelaria ah, mas eu vi na papelaria um compasso que você fica girando assim ele fica abrindo e fechando, que tem precisão de um décimo de milímetro não compre esse compasso, porque você não vai ter tempo de ficar girando é uma nivelinha na hora que você vai te fazer um traçado você tem que abrir e fechar, tem que ser rápido, né, principalmente se você estiver trabalhando quanto mais rápido, melhor, então eu recomendo que compre um compasso em loja de ferramentas e o material mais complicado de você encontrar, vai ser os tubos de papel pode ver que eu tenho várias medidas aqui esse tubo de papel, eu consegui numa gráfica você pode conseguir numa loja de tecidos também mas uma gráfica vai ser melhor, porque você consegue vários tamanhos com várias espessuras eu tenho até mais ali, mas não vai então vai numa gráfica e peço para alguém guardar para você ou compre, não sei, dá um jeito lá esse tubo é só um ótimo esse tubo aqui ó, para você cortar na faca esse aqui você não corta, precisa de uma lixadeira e uma coisa essencial que você vai precisar, vai ser uma apostila atualizada você pode adquirir a apostila, tem vários traçados, todos os traçados essenciais porque normalmente as apostilas tem muitos traçados que você nunca vai fazer na tua vida que eu nunca fiz na minha vida, já tenho 30 anos fazendo peça você nunca tem uns traçados que eu nunca fiz, então tudo que eu precisei tem nessa posição só tem o essencial, tem também minha planilha eletrônica, como você pode vê-la aí ela é similar a um programa de quadrilha e dessas que você baixa na Play Store só que o diferencial dela é que além de não ter propaganda, você pode utilizar offline não vai precisar atualizar, tem as fórmulas e os exemplos já em cada traçado que um aplicativo você vai utilizar, ele te dá também o resultado a planilha tem todas as fórmulas, esquemas e exemplos que você pode colocar as medidas como exemplos então para você estudar e uma mão na roda você não vai conseguir encontrar material melhor e é isso aí, eu acho que não esqueci de nada valeu e até a próxima valeu e até a próxima